O meu maior desejo era o de ter a aparição de Nossa Senhora. A gente faz o que Deus nos manda. A vida é para os espertos. A vida é para os ricos. Não é preciso ser-se rico para comer. É preciso ser-se rico para saborear. Did you know that? Virgin Mary was a rich lady. Nossa Senhora era rica. Rica como eu. A senhora está a pesar terreno perigoso. Ela quer mesmo ver a Nossa Senhora. É uma opção. Espera aí. E por que não fazemos nós um milagre? Ter adicione, senhora. Alguém alguma vez pensou o problema da alma dos ricos? A senhora é um milagre? A senhora é um milagre? Legenda por Sônia Ruberti